Tau, tau, vira ação atleticana, meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo. Pra vocês, vídeo de hoje cheio de informações do Clube Atlético Mineiro, então já chega deixando aquele like. Curte o vídeo agora pra não esquecer depois, compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo e se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo. Vamos começar falando do atacante Hulk, que já está treinando normalmente e deve reforçar o Atlético no jogo contra o Caracas. O Atlético sentiu muita, mas muita falta do Hulk mesmo no jogo contra o Sport. Todo mundo sabe que o Hulk já tá nove partidas sem marcar gols, mas vem sendo extremamente importante, porque o Hulk puxa no mínimo dois jogadores pra marcar ele e dá muito espaço, tanto pro Paulinho aparecer mais, pro Scarpa aparecer, pro Zarate e diversos outros jogadores. Então, além do nome de peso do Hulk, fez muita falta na questão tática do time. O Atlético sentiu bastante, tanto a falta do Hulk e também do Otávio. Mas, na partida contra o Caracas, pelo menos na próxima semana, Hulk deve estar normalmente em campo, já que ele vem treinando normalmente e também não tem nenhum problema físico detectado. A segunda informação do vídeo de hoje é pra falar sobre o Bernard, que tá chegando em breve no futebol brasileiro. Ele já começou, inclusive, a se despedir dos seus companheiros, se despedir da galera lá na Grécia. O Bernard, que desde que foi anunciado, simplesmente voou no restante da temporada. Ele, depois que foi anunciado pelo Galo, entrou em campo 14 vezes. 6 gols, 5 assistências. Praticamente todo jogo, o Bernard fazia gol, ou então o Bernard distribuía assistência. Ele, que tem 31 anos, chegou, vai chegar ao Atlético, né? Infelizmente, já não pode chegar jogando. Vai ter que esperar a abertura da janela de transferência. Mas, vai fazer meio que um período de férias e depois se apresenta ao Atlético. Já pra começar a treinar com o elenco, entender a filosofia do Gabriel Milito. Pra mim, o Bernard é um baita reforço pro Galo. Muita gente lembra daquele Bernard velocista, mas o Bernard mudou bastante. Agora, ele também consegue jogar pelo meio, né? Melhorou demais o arremate. Bate, falta muito bem. Passe açucarado. O Bernard conseguiu evoluir bastante nessa estadia de muitos anos lá na Europa, né? Ele que passou pelo Shakhtar Donetsk, passou também pelo Everton, pelos Emirados Árabes, né? E agora estava no futebol grego. Então, o Bernard chega ao Atlético aí, chega no futebol brasileiro na próxima semana. Vai curtir umas férias, né? Não naquele período de 30 dias, mas vai curtir uma semana de férias, aproximadamente uma semana e meia. E depois já se apresenta ao Atlético aí pra treinar juntamente com o elenco comandado pelo Gabriel Milito. Assim que o Bernard se encaixar aí nessa filosofia, eu tenho certeza que o time do Galo ganha muito. Ganha muito com o Bernard ali no ataque juntamente com o Scar, com o Paulinho e também com o Rua. Galera, antes de passar pra próxima informação, dica rápida pra você que tem carro e tem moto. A PPS Proteção Veicular tá com a mesma promoção incrível, tá? Tá ganhando diversas pessoas. Qual é? Você não paga adesão, tá? Você vai te chamar no WhatsApp da PPS e fala, ó, sua indicação do Ricardo Alencar do canal GaloTube, né? E eles vão te passar uma cotação. Não vai pagar adesão. Primeiro pagamento, só depois de 30 dias, vistoria 100% online. A PPS é a melhor empresa de proteção veicular de BH da região metropolitana e, digo mais, de Minas Gerais. Você vai fazer uma cotação 996982470. O WhatsApp na tela 996982470. DDD31. Quem prefere o link, não tem problema. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai ser o primeiro link na descrição. Você vai entrar em contato com a PPS pra fazer o seu orçamento, mas não esquece. Tem que falar que foi indicação do Ricardo Alencar. Pra você não paga adesão, beleza e ter todos esses benefícios combinados. Vamos trazer então, galera, a terceira informação do vídeo de hoje, que é pra falar exatamente do Alisson. O Gomes, empresário do jogador, participou de um programa nos donos da bola e revelou que tem diversos clubes europeus de olho no jogador. O Arsenal é um deles. O Arsenal da Inglaterra está acompanhando de perto os passos do jogador Alisson, que se destacou no início da temporada, sobretudo no Campeonato Mineiro, com muita velocidade, partindo pra cima dos companheiros. Depois que o Scar passou a jogar do lado direito, aí o Alisson perdeu um pouco o espaço da titularidade, mas sempre vem entrando nos jogos. O Milito tá dando oportunidade pra ele. E é questão de tempo também pra evoluir. Eu não imaginava que o Alisson ia subir a titularidade e ficar titular absoluto. Não, ele tem que evoluir em alguns aspectos. Entrando em segundo tempo é importante, hora ou outra. Vai ganhar uma chance como titular. Apenas 18 anos o jogador acabou de começar a jogar pelo galo. E o Atlético tá tranquilo porque o seu contrato vai ter 31 de dezembro de 2027. Não chegou da proposta oficial para o Atlético, beleza? Só consulta, sondagem. Os clubes estão monitorando de perto porque é uma jovem promessa do futebol brasileiro e já deu vários cartões de visitas interessantes em vários jogos. Então vamos aguardar no tempo certo, né? O Alisson vai começar a evoluir cada vez mais. Quem sabe um dia assumindo a titularidade do galo e depois ganhar títulos pelo Atlético. Aí sim, tudo bem ser vendido para o futebol europeu. Mas você que viu essa notícia por aí do Alisson, né? Não tem proposta oficial. Ele fica no Atlético normalmente. O Galo não tem intenção de vender nesse momento. Para fechar, Matheus Henrique. Já deixou o like? Deixa o like aí. Vídeo rápido, informativo, direto ao ponto. De jeito que a galera gosta. Muita informação e também opinião para toda a marca predicana. Lembrando, estamos chegando a 200 mil seguidores. Então você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e faça parte dessa família. É totalmente grato. Como é que eu me inscrevo, Ricardo? Tem um botãozinho escrito inscrever-se logo abaixo do vídeo. Então você clica em inscrever-se e já está tudo certo. Combinado? Matheus Henrique. 26 anos avaliado em 12 milhões de euros. Jogador do Sassuolo da Itália. Campeão olímpico. Ao lado do Paulinho. Ao lado do Arrana. Ao lado do Bruno Fux, galera. O contrato dele vai até 30 de junho de 2026. A novidade é que o Atlético está de olho nesse jogador, mas não para essa janela do meio do ano. O Atlético não está buscando Matheus Henrique para essa janela do meio do ano. Seria para a janela do final do ano, que o Atlético estava sondando e consultando o jogador. A não ser que o Atlético conseguisse um empréstimo. Aí sim, ele poderia chegar no meio dessa temporada. Mas até o momento, não teve proposta da parte do Galo. Não teve proposta da parte do Galo. Só sondagem, consulta o Galo. Demonstrou interesse sim. Afinal, é um volante moderno. É um volante que consegue marcar muito. Desarmar bastante. Consegue carregar a bola para o ataque. Consegue ali aparecer como elemento surpresa. É meio que um motorzinho. O Matheus Henrique lembra um pouco o Zarate. Mas o Zarate tem mais qualidade na chegada do ataque do Matheus Henrique. Mas é um grande jogador para mim. Que descontou com a seleção olímpica. E acabou sendo esquecido. Esquecido não porque não vem jogando. Mas estava meio esquecido ali no Sassuolo da Itália. O time deles caiu para a segunda divisão do campeonato italiano. O Atlético monitora o jogador. O Cruzeiro também monitora o atleta. Quer trazer o Matheus Henrique também. Mas a informação que eu tenho é que nessa janela do meio do ano, não dá para o Matheus Henrique chegar. Eu não sei por que. A informação que eu recebi, estou passando para vocês. Porque o Otávio está machucado. Então muita gente, mas não, Matheus Henrique chega para o lugar do Otávio. Mas não. Matheus Henrique apenas sendo monitorado. O Patrícia despegou uma consulta, está tentando entender a situação. Mas para essa janela do meio do ano, dificilmente o Matheus Henrique chegar. É claro. Aí do nada muda uma situação. O time lá aceita emprestar. Aí tudo pode mudar. A gente sabe que no mercado da bola não tem verdade que dura 24 horas. Passa um dia ou outro, acontece alguma coisa. Vira tudo de cabeça para baixo. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. O que você acha aí do Matheus Henrique? Eu me lembro muito bem dele jogando no Grêmio. Para mim, seria um bom reforço para o Atlético. Um jogador que tem muito vigor. Tem velocidade. É aquele cara que marca muito bem, rouba a bola. Para mim, seria muito top trazer ele. Mas a gente sabe, valor de mercado alto. 12 milhões de euros. Não dá para o Galo pagar. Teria que ser um empréstimo, uma opção de compra. Algo desse tipo. Porque nesse momento, no meio do ano, o Galo não vai investir essa bacatela toda em um jogador para o meu campo. Quero saber a sua opinião. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui, mas volto a qualquer momento. Com muito mais notícias do Galo, especialmente para você.